Três pessoas foram presas, suspeitas de cometerem furtos em dois locais diferentes. Isso num centro aqui de Valadares. É, a ação criminosa foi registrada pelas câmaras de segurança do Olho Vivo. Eu vou chamar a Vivian Dias, ela vai falar sobre essas ações criminosas. Mas não é uma pergunta pra você não, Vivian, é só um desabafo. Como que tem acontecido furto aqui no centro de Valadares, hein? Boa tarde. Bastante, né, Nico? Boa tarde novamente. Olha só, aconteceram dois furtos em locais diferentes no centro de Governador Valadares. O primeiro foi na Avenida Brasil, em que a equipe do Olho Vivo flagrou o momento em que um homem escalava a parede de um estabelecimento e depois saía desse estabelecimento com duas iluminárias. Logo depois, ele fugiu, viu? A polícia fez rastreamentos e conseguiu encontrar o suspeito que foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. A segunda ação, a equipe do Olho Vivo flagrou dois homens furtando cabos de cobre de uma caixa que armazena fios elétricos. A polícia foi acionada e eles foram, então, até o local e fizeram a abordagem. Durante esta abordagem, conseguiram apreender um pedaço de cabo elétrico, facas e instrumentos usados para cortar fiação. Os dois suspeitos foram presos e também foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil e os materiais utilizados no crime foram apreendidos, Nico. É, obrigado, Vivo. Eu fiquei até perdido aqui com essa informação e acabei falando boa tarde. Toda hora eu falo boa tarde para o repórter. Não tem problema repetir, não, né? Vivo, isso não é erro, não. Boa tarde não quer demais, né? Vivo, isso não é erro.